Olá pessoal, aqui é o Tio Nitro, lá do blog Nitro Dungeon, e hoje eu vou continuar o nosso vídeo sobre o Mais 2D6, ok? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre os testes do Mais 2D6 e como é que funciona o combate no Mais 2D6, que é muito simples, né? E para quem está vendo esse vídeo pela primeira vez, tem a primeira parte dessa série de vídeos com tutorial sobre o sistema de regras Mais 2D6, então vocês podem ir lá no Nitro Dungeon, tem todos os vídeos lá, ou então aqui no meu canal no YouTube, né? E o Mais 2D6, para quem não conhece, é um sistema de RPG gratuito, aberto, pode ser utilizado em projetos comerciais ou projetos pessoais, sem precisar de autorização nenhuma, e ele deve ser, se tudo der certo, né? Se Barramute quiser, né? Ele deve ser publicado no ano que vem pela editora Redbox, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como é que você usa o Mais 2D6 no seu jogo de RPG e como é que os jogadores, os personagens jogadores fazem as ações, né? Então toda vez em um momento na aventura que é essencial para poder realizar uma ação, ou no momento onde uma ação vai fazer diferença na história, por exemplo, os personagens precisam ir numa biblioteca para investigar sobre a vida de um dos suspeitos lá da aventura que eles estão julgando. Nesse momento, é um momento crucial para a aventura, né? Onde o sucesso ou não do que eles vão fazer vai decidir, então, nesse caso, eles vão fazer um teste. O mestre pede para eles fazerem um teste. Então, o teste pode ser de um teste de investigação, ou, se ninguém tem a perícia de investigação, pode ser um teste de inteligência, né? Então, como é que a gente faz no Mais 2D6? Muito simples. O mestre, primeiro, ele dá uma classe de desafio, que é um número-alvo que os jogadores vão rolar 2D6, somar o atributo relativo ao teste, somar uma perícia relativa ao teste, se eles tiverem essa perícia, e o resultado vai ter que ser igual ou superior à classe de desafio, ao número que o mestre vai pedir. Então, por exemplo, tentar descobrir informações sobre uma determinada pessoa na biblioteca. Vamos dizer que essa pessoa é muito famosa. Então, o teste vai ser um teste fácil. Um teste fácil é um teste 6. Os jogadores vão rolar 2D6, somar, nesse caso, a inteligência, mais investigação, se eles tiverem. Somando 2D6, mais inteligência, mais investigação, tem que dar 6 ou mais. Vamos dizer que o jogador tenha 3D inteligência, é relativamente... o personagem é bem inteligente, mas ele não tem a investigação. Então, vai rolar 2D6, mais 3, vai ter que dar 6 ou mais. Vamos dizer que essa pessoa que eles estão investigando é uma pessoa muito desconhecida, é muito difícil, ou então foi alguém que... outras pessoas apagaram todas as informações dela. Mas eles têm que pesquisar e tentar descobrir. Então, esse é um teste difícil. Um teste difícil é um teste de nível de classe de desafio 14, por exemplo, ou 12, por exemplo. Então, eles vão ter que rolar 2D6, somar a inteligência, que nesse caso é 3, e isso vai ter que dar 12 ou mais. Então, basicamente é isso. Então, existem essas classes de desafios. Quando o teste é fácil, o desafio é 6. Quando o teste é normal, é 8 ou 10. 8 ou 10, depende da situação. Se o teste é difícil, vai ser 12. Se o teste é muito difícil, 14, impossível é 16 e 18. Eu gosto desse de 2 em 2, que é fácil de você decorar. Ah, é fácil é 6. Normal é 8 ou 10. Difícil vai ser 12 ou 14. É muito impossível, vai ser 16 ou 18. Ou 20, né? Nível épico de dificuldade. Ok? Então, e além disso, dependendo do contexto, dependendo do que estiver acontecendo no momento, você pode ter ainda modificadores. Os modificadores podem ser positivos ou negativos. Os modificadores, eles caem, eles vão ser somados ao resultado dos 2D6. Se for uma desvantagem grande, é menos 3. Uma desvantagem média, menos 2. Uma desvantagem pequena, menos 1. Então, vamos dizer que eles estão tentando levantar um portão de aço, que é muito pesado. O mestre fala, olha, esse é um teste difícil. O CD dele é 12. O jogador tem força 4 e aí ele vai rolar 2D6, soma o 4 e tem que dar 12 ou mais para conseguir levantar o portão de ferro. Caso esteja chovendo e o chão está enlameado, o mestre fala, olha, está bem ruim. Você está com uma desvantagem média, porque seu pé está escorregando no chão quando você tenta levantar o portão de aço. Então, a desvantagem média, ela é menos 2. Aí, o que que faz? Rola 2D6, menos 2, mais 3 da força do personagem. E isso tem que ser igual a 12 ou mais para conseguir levantar. Aí, o segundo amigo dele fala assim, ah, eu quero te ajudar. Tudo bem. Então, um jogador rola 2D6, soma o menos 2, porque está chovendo, está enlameado. Mais 3, que é a força desse primeiro jogador, do personagem do primeiro jogador. Mais a força do personagem do segundo jogador, porque ele está ajudando. Então, o segundo jogador tem mais 3 de força também. Então, mais 3 da força do segundo jogador, e tudo isso tem que tirar 12 ou mais para levantar o portão de ferro. Então, basicamente, é isso. É muito parecido com todos, com a maioria dos RPGs mais tradicionais, né? Você faz um teste, tem um nível, tem uma classe desafio, CD. E aí, o mestre fala o CD, você tem que enrolar 2D6, mais atributo, mais perícia se tiver, e tem que dar igual ou mais ao CD, ok? No combate, agora falando um pouquinho de combate. No combate do mais 2D6, as regras funcionam da mesma forma, ok? Você, toda vez que você for atacar, você vai rolar um atributo, mais uma perícia, mais 2D6, e o resultado tem que ser igual ou maior a um número-alvo, ou igual ou maior ao resultado da ação do seu oponente. Porque o seu oponente, ele, dependendo da situação, ele também vai fazer uma ação de defesa, que é a mesma coisa, 2D6, mais um atributo, mais uma perícia relacionada. Ou seja, quem tirar maior, se tirar igual, se os dois resultados forem iguais, o atacante vence. Se quem tirar maior, vence. O defensor tem que tirar sempre maior, não igual, maior. Se tirar igual, o atacante vence. O defensor tem que sempre tirar maior do que o atacante, para poder conseguir esquivar ou escapar do ataque, ok? Ah, mas você falou que tinha também um número-alvo no ataque. Sim, tem casos no combate, onde quem está atacando, por exemplo, ele está atirando à distância, o alvo não está percebendo. Aí o mestre que vai falar a dificuldade. Olha, esse alvo está a uns mil metros, então para você acertar ele, você vai precisar de 14. Aí o jogador rola 2D6, mais a percepção dele, que ele está vendo, mais a perícia dele, armas de fogo, por exemplo. E isso tem que dar igual ou maior que 14. Dando igual ou maior que 14, ele acertou o alvo lá longe. Porque nesse caso, o alvo não pode reagir nada. Quando o alvo não reage, o mestre pede um CD, ok? Então, como é que a gente faz o combate no mais 2D6? Muito simples. Primeiro, você rola a iniciativa de todo mundo que estiver envolvido no combate. A iniciativa vai dar com o resultado um número. E aí o mestre vai organizar a ordem das ações, a ordem das ações, durante a rodada, ok? Do combate, vai organizar quem vai agir primeiro, quem vai agir em seguida e por assim vai. Quem tirar a maior na iniciativa, age primeiro. Quem tirar a menor na iniciativa, age por último. Muito simples. A iniciativa no mais 2D6, normalmente é 2D6 mais destreza. Então você vê a destreza do seu personagem, rola 2D6, soma a destreza, você tem um número. Existem vantagens, desvantagens que podem alterar esse número. O cara tem um reflexo de combate, então ele tem mais 4, toda vez tem iniciativa. Ou ele tem a vantagem primeiro na iniciativa. Então ele criou essa vantagem que toda vez que tem combate ele vai ser sempre o primeiro a agir. Tudo bem, ok? Mas basicamente é isso, 2D6 mais destreza. Tanto os inimigos quanto os personagens jogadores vão rolar. 2D6 mais destreza, quem tirar a maior age primeiro e assim vai na ordem. Se tiver números iguais, rola 2D6 de novo, os dois personagens que tiraram números iguais, para ver quem que ficou primeiro e quem que ficou em segundo. Outra forma de desempatar a iniciativa é ver quem tem o maior número de destreza, por exemplo. Podem haver outros tipos de iniciativa. O mais 2D6 é bem customizado, é bem flexível. Então, por exemplo, se for um jogo de xadrez, não é destreza, é inteligência. Então, às vezes... não, se bem que xadrez não tem esse negócio. Mas se for um duelo mental, um duelo de poderes psíquicos, então a iniciativa pode ser 2D6 mais inteligência, por exemplo. Se for um duelo de tiro ao alvo, assim, pode ser 2D6 mais percepção. E por assim vai, né? Você pode modificar. Mas, basicamente, é 2D6 mais destreza. Em seguida, depois que fez a iniciativa, é uma iniciativa por combate. Depois que todo mundo tirou a iniciativa, está todo mundo na ordem lá, na ordem de ação, começa a primeira rodada do combate. A primeira rodada do combate, você vai... Cada personagem vai agir na sua vez, de acordo com a iniciativa. Na sua vez que o personagem for atuar, ele tem direito a fazer uma ação. Uma ação. Uma ação é tudo que é possível de fazer em 3 segundos. Tá ok? O mais 2D6 é bem narrativo. Então, não tem muita mecânica. Pode? Você pode criar mecânicas como lá do D&D, ação parcial, ação secundária, ação livre. Você pode fazer isso e incorporar no mais 2D6. Eu, com os meus golpes de jogo, eu costumo fazer uma coisa mais solta mesmo, mais intuitiva. Então, o que consegue fazer em 3 segundos, você consegue fazer. Então, pode ser um ataque, pode correr e atacar, mas aí vai ter uma penalidade, que é mais difícil. Gritaram 2, 3, 4 ordens, é tranquilo, enquanto está fazendo uma ação. Então, o que você consegue fazer, o que o personagem consegue fazer em 3 segundos? Normalmente é um ataque, ou um deslocamento, ou um deslocamento com ataque e com modificador. Ou então, dependendo do estilo de jogo, se ele está realizando uma magia, ele pode gastar a ação inteira para fazer a magia. E só na outra rodada a magia entra em ação. E assim, dependendo do cenário, você vai adaptando. Mas cada turno, cada vez de um personagem no mais 2D6, ela dura 3 segundos. Então, o que é possível fazer em 3 segundos? Então, cada personagem vai agir nos seus 3 segundos, declarar a sua ação. E, por exemplo, se esse personagem estiver atacando um outro personagem, esse outro personagem tem o direito de fazer uma ação de defesa. Ele pode esquivar, pular para o lado, assim. E esse número de ação de defesa, quantas vezes você consegue fazer essa ação de defesa? Isso aí depende do estilo de jogo. Normalmente, em jogos mais realistas, um personagem só consegue fazer uma ação de defesa por rodada. Em jogos mais de ação, tipo de fantasia, eu deixo 3 ações de defesa por rodada, né? Mas em jogos mais realistas, tipo Couture ou Investigação, é uma ação de defesa só. Então, ele só consegue se esquivar de uma, de um ataque por rodada. Em outros jogos mais de heroísmo, eu deixo 3 até 4 vezes, ou até todos os ataques você consegue esquivar. E dá aquele clima mais de, tipo, D&D mesmo, assim. Mais de heroísmo, fantasia medieval, né? Aí o mestre tem que ver. Normalmente, o que eu recomendo é de 1 a 3 ações de defesa. O que quer dizer ações de defesa? Por exemplo, o cara está atacando com uma espada e o outro, o oponente dele, no combate, ele está com um escudo e uma espada. O cara que está atacando com uma espada, ele rola 2d6, mais destreza, mais a sua perícia de atacar com espadas. O resultado disso tem que ser igual ou maior o resultado do seu defesa, do cara que está defendendo. O cara que está defendendo vai rolar 2d6, mais destreza, mais a perícia escudos. Se ele tem defesa com escudos, se ele tem. Se ele não tiver, vai ser 2d6, mais destreza, para poder defender com escudo. O cara ataca, se o defensor tirar um número maior do que o atacante, o defensor consegue defender, não acontece nada com ele. Se o atacante tirar um número igual ou maior do que o defensor, o ataque foi bem sucedido e aí, em seguida, a gente rola o dano. Ok? Então, você tem ações de defesa. Ah, como é que funciona a armadura? Todo mundo pergunta em combate como é que funciona a armadura. No mais 2d6, a armadura, ela reduz o dano. Então, toda a armadura que você usa, uma armadura, um colete, a prova de bala, seja lá o que for, ele vai tirar dano, tirar pontos de dano do dano causado a quem está utilizando. Você pode ou não usar regras alternativas de que, ah, se essa armadura, se a armadura tomar tantos pontos de dano, ela fica toda destruída, tem que comprar uma nova. Você pode usar isso mesmo. Você pode usar outras regras opcionais que a gente tem de dano, que é danos variados. Então, dano balístico, que é por armas de fogo, dano de eletricidade, que é por choque elétrico. Então, ah, essa armadura só protege, colete a prova de bala, só protege contra dano de bala. Se você atingir o cara com um raio elétrico, essa armadura não vai reduzir o dano, né? Você pode usar isso ou então usar a... eu confio muito no mestre, ele utilizando o bom senso e a plausibilidade, que é o mais verossímil dentro do contexto possível, e vai resolvendo ali na mesa de jogo. Ah, eu não vou poder tirar da redução, porque você está usando colete de prova de bala, mas você tomou um dano aí de eletricidade, você pisou em cima do fio elétrico. Não tem nada a ver com esse colete, não vai acontecer, esse colete não vai tirar o dano que esse ataque elétrico causou em você, né? Então, cada jogador faz a sua ação, declara a sua ação, se tiver algum oponente, o oponente pode, se o oponente tiver condição, ele pode fazer uma ação de defesa. Se o oponente não tiver condição, ele não faz. Por exemplo, ninguém... é muito difícil esquivar de um tiro a queimar roupa, então não tem a ação de defesa possível. O cara está atirando o outro na queimar roupa, rola dois D6, mais destreza, mais armas de fogo e é contra o número alvo. Se o cara está muito perto, o mestre vai falar, olha, está muito fácil, o número alvo é oito. Se você tirar oito ou mais, você acertou e aí a gente rola o dano. E cada jogador faz, cada personagem do mestre faz as suas ações, termina a rodada, começa uma nova rodada na ordem de iniciativa e vai assim até o combate encerrar. Muito simples. Como é que a gente calcula o dano? O dano é simples, cada coisa, cada tipo de arma utilizada, ela tem um dano diferente. E aí tem uma tabelinha de dano lá no manual, o mestre também pode criar uma tabelinha de dano. Então, por exemplo, um tiro de 38 de um revólver pode ser um D6 lá no nosso, lá no manual, é um D6 mais um de dano. O que acontece? Se o personagem no meio do combate atirou com uma arma, o jogador rola dois D6 mais destreza mais armas de fogo. E isso tem que ser igual ou maior do que um número alvo ou a ação de defesa de um oponente. Acertou? Ótimo. Qual que é o dano do tiro? Um D6 mais um por bala. Se ele deu três tiros, ou então usando a arma automática, deu três tiros, vai ser cada... ele vai rolar um D6 mais um para cada tiro que acertou o oponente. No caso de armas automáticas, eu coloquei o seguinte, se colocar no automático, é 3D6 mais um. Ao invés de ter que ficar calculando bala a bala, eu coloquei lá no manual para simplificar um dano básico quando é automático. Mas ele dá uma penalidade no ataque. Então, uma pessoa ataca com menos dois porque a arma não fica tão precisa, mas se acertar vai dar um dano maior porque são mais balas. Mas você pode fazer tiro a tiro, pode deixar uma coisa até mais realista, não tem problema. Mas o D6 é customizável, é só você botar o módulo lá, você mesmo cria sua regrinha. Eu gosto que o pessoal faça isso, né? Mas o D6 é um sistema pronto para aceitar trocentas regras caseiras, ele é feito para isso. A base do sistema é para você customizar. Eu coloquei estrutura, que com a estrutura já dá para jogar numa boa. Mas a ideia é isso mesmo. Ah, eu quero que as armas deem mais dano. Ótimo, põe mais um D6. Então, em vez de ser um D6 mais um tiro, ele vai dar três D6, uma arminha pequena. E aí o jogo fica mais letal. É isso mesmo, para customizar e alterar. No caso de dano de armas brancas, ou até mesmo soco e tudo, você vai somar a força do personagem no dano. No caso de espada, soco, faca, espada de duas mãos, tudo isso você soma a força no dano. Então, por exemplo, uma espada longa de duas mãos é um D6 mais três, mais a força do personagem. E é isso aí. A defesa, armaduras ou poderes que criam armadura, eles vão reduzir um dano do dano que o personagem sofre. Então, se ele tiver um poder campo de força, que dá defesa quatro, todo o dano que o personagem receber, o campo de força absorve quatro pontos do dano que o personagem receber. O dano, você retira o dano dos pontos de vida. Então, todo o personagem tem pontos de vida e quando ele sofre danos, vai tirando do ponto de vida. Quando chegar a zero, o personagem morreu. Ok? Então, basicamente é isso. Essas são as regras de combate. Espero que vocês tenham gostado. Pode ir lá, pode baixar lá no Nitro Dungeon, pode baixar o manual, é gratuito. Está muito simples, muito explicadinho lá. Qualquer dúvida, é só mandar e-mail para mim. Vai lá no nosso site, deixa comentários lá. Pode mandar e-mail para mim, eu vou ajudando e respondendo à medida do possível, ok? E é isso aí, pessoal. Vamos continuar jogando RPG, que RPG é doido demais, ok? Até!